Bebo, Bebo, Bebo na Bebo, Bebo na Bebo, Bebo na Bebo, Bebo na Bebo na Bebo na E ao DJ tenho saudades dos tempos de garagem Com material de hú e muita coragem Era tudo tão puro, tão seguro e verdadeiro Curta pela curta, meu alvio dinheiro Só concertos de hardcore com o people lá da rua Bezanas lixadas, cada um com a sua Uma bola bem unida que juntava uma avenida Tinha-me respeito por direito, pela atitude assumida Saudadar no rock, vende-vo-o para curtir um traje Muito suor, nódoa negra, muito cheiro de ajo Juntos atrevidos, com muito feeling e vontade Mas eu me não sou muito certa da realidade E aquela guitarra marada Tanto saudades para o fora dar uma batata E aquela guitarra marada Tenho saudades para o fora dar uma batata E aquela guitarra marada Tenho saudades para o fora dar uma batata E eu tenho saudades para o fora dar uma batata E eu tenho saudades para o fora dar uma batata Foi aí que tudo começou de certa maneira Concertos frente ao espelho fora de brincadeira Telediscos imaginados até ao pormenor Com cenários de luxo e tudo do melhor Ainda me diria, queríamos chegar aqui Ainda há tanto para curtir e esta vai para ti Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Mudaram os tempos, mas não mudaram as vontades O feeling é o mesmo, só diferem as idades Fazemos o que queremos, quase como queremos Mas nas coisas importantes, sabes a sorte que nós temos? Ganhar alguma dita a fazer o que se gosta Concertos, flashados, do interior até à costa Um ilhas a partir os camarins, mijar na porta dos hotéis Fim da noite, toda a gente aos papeis Ah, tô na pausa com coacas Conosco não há macas, e as cocas já são fracas Muduvi não para quieto, e já ninguém ouvíamos Sabemos muito bem, a fazer o que? Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Yo Jay, aquela guitarra camarada, tenho saudades pra eu mora dar uma matada Roda Roda